A Prefeitura apresenta o novo caminho para quem quer chegar aos Jardins Portela, Santa Rita, Vila Joia e Ambuitá sem passar pelo centro. A nova rota é para quem chegar pela rodovia Castelo Branco ou quem precisa sair pelos mesmos locais citados anteriormente. O novo acesso é por meio da nova ligação viária do centro ao Ambuitá. Isso significa mais acessibilidade, menos trânsito e mais comodidade para os moradores. Agora você não precisa mais acessar a região da rotatória da Coab. Vamos lá, eu vou te explicar o novo caminho. Agora basta acessar a rua do HGI, a Helena de Abreu da Silva até o final e passar em frente da PAI. E seguir pela Estrada dos Coqueiros, na sequência a Estrada da Servidão, atual Avenida Eleutério Marçal dos Santos e ao chegar a rotatória em frente ao condomínio Mirante em Itapevi e sair à esquerda. Você tem acesso aos Jardins Portela, Santa Rita, Vila Joia, entre outros. Seguindo reto pela Estrada da Servidão, você sairá em Ambuitá. Este novo acesso ficará pronto até o final do ano, mas já é transitável e seguro, garantindo para todos menos trânsito e mais qualidade de vida. Estrada da Servidão